O interior se tornou um vácuo total, então a porta é sugada para dentro. Outra forma de abrir o terceiro olho é você conter tudo no interior. A primeira maneira de fazer é a melhor maneira de fazer. O aspecto mais significativo de Shiva é que ele abriu o seu terceiro olho. Todas as outras coisas, ele dançou, ele meditou, se casou duas vezes, fez tantas coisas. Essa não é a questão. Ele abriu o seu terceiro olho. É só por isso que nós lembramos dele até hoje. Por isso, mesmo hoje, depois de milhares de anos, nós ainda fazemos reverência a ele. Porque não há substituto para o conhecimento. não há substituto para o conhecimento, quer dizer, e não tem como saber, a não ser que sua percepção vá além de seus níveis atuais de percepção. A não ser que sua capacidade de ver seja aprimorada além de suas limitações atuais, não tem como saber. saber é ser livre. Então, Shiva é significativo para nós, não porque ele caminhou nos Himalaias, não porque ele brincou com os serpentes, não por causa disso ou daquilo, e sim porque ele abriu o seu terceiro olho. Ele percebeu o que a maioria dos seres humanos não conseguia perceber, o que é invisível para um grande segmento da humanidade se tornou uma parte normal da sua visão. isso é o que significa terceiro olho. Então, as pessoas dizem, quando Shiva abriu o seu terceiro olho, foi um processo flamejante e saiu fogo dele. Eles estão dizendo fogo porque dentro de si ele queimou tudo o que pensava ser importante para ele. ele se tornou como uma... como uma câmara de fogo, como uma fornalha que dentro de si mesmo ele queimou tudo o que podia ser queimado. E então, de todos os poros de seu corpo, em vez de sair suor e sangue, saíram cinzas. O porquê de Shiva ser sempre retratado como coberto de cinzas. Ele não começou a esfregar cinzas. Cinzas saíram dos seus poros. Isso é para indicar que ele queimou tudo. Ele queimou cada fragmento de ignorância. Tudo o que se acredita ser verdade, ele queimou. Porque ele queimou tudo e tudo se tornou cinzas. Então, esta abertura do terceiro olho não pôde ser negada a ele. Quando ele abriu, as pessoas viram fogo porque a câmara interna estava queimando. Existem duas maneiras de abrir o olho. uma maneira é que o interior se tornou um vácuo total. Então, a porta é sugada para dentro e naturalmente tem que se abrir. A porta fica frouxa e cai para dentro porque não tem nada. Ele simplesmente queimou, não apenas seu pensamento, não apenas sua emoção, não apenas seus relacionamentos e posses, ele simplesmente queimou o seu próprio ser. O ser individual está completamente queimado e existe um vácuo total. Então, a porta caiu para dentro e está aberta. Então, as pessoas viram fogo porque ainda estava queimando. o terceiro olho é você conter tudo no interior. Tudo está contido. Você não encontrou nenhuma expressão para o seu pensamento, nenhuma expressão para a sua emoção, nenhuma expressão para nada. Você não pode nem mesmo pronunciar uma palavra. Veja, se você permanecer em silêncio por quatro dias, no quinto dia, de repente, você tem vontade de cantar. Se você não souber cantar, você vai querer uivar como um lobo porque você quer se aliviar. Você não deixou nada sair. Muita pressão foi acumulada e essa porta foi aberta por dentro. É outra maneira de fazer isso. A primeira maneira de fazer é a melhor maneira de fazer porque se você abrir por pressão acumulada, ela se abre hoje e, novamente, amanhã pode simplesmente se fechar. ou, antes que pressão suficiente se acumule e ela se abra, alguma outra coisa surta em você e você foge? Sim. porque a pressão aumenta de uma certa maneira. se você tiver que mantê-la, você precisa, porque você não sabe o que está acontecendo. Parece uma tortura. uma tortura de sétimo grau. Se você está se submetendo a todo o processo, então, definitivamente, sua mente vai perguntar qual é o sentido de passar por essa tortura? porque é muita tortura. Não deixar um único pensamento encontrar expressão, não deixar uma única emoção encontrar expressão, não pronunciar uma única palavra, não tendo... não encontrar expressão para uma única opinião que surge na sua mente, uma única ideia que surge na sua mente. Isso vai fazer você explodir em algum momento. Se você mantiver tudo intacto, isso vai abrir. Senão, outra coisa vai surtar. Mas você é um pouco, sabe, você é diplomático. Você acredita no caminho do meio. O que significa que você não deseja chegar a lugar algum. Pessoas que acreditam no caminho do meio, elas determinaram que não chegariam a lugar algum em suas vidas. O caminho do meio simplesmente significa sua zona de conforto. Nem isso, nem aquilo. Ou você fica vazio, o simples poder do vácuo abrirá. Ou você cria uma pressão em você que isso vai explodir. Duas maneiras de abrir. O caminho do meio significa que você é um enganador profissional. Verdade? Você é um enganador em tempo integral, não profissional. Profissional significa que eles fazem isso apenas por meio período, certo? Eles fazem isso apenas em determinados momentos do dia. Não importa por onde você vai, você faz as suas próprias coisas. Esse é o caminho do meio. O caminho do meio é uma maneira de não chegar a lugar nenhum e depois de algum tempo achar que isso não vai dar em lugar algum. Agora mesmo, você está andando na rua, de repente você encontra uma grande pedra. Existem apenas dois caminhos a percorrer, este caminho ou aquele caminho. Deste lado, um tigre está arruinando, daquele lado tem um fogo queimando. Você pensa que a melhor coisa é o caminho do meio, isto é, rir em direção à pedra? Obviamente, isso não vai dar em lugar algum. Isso vai te proporcionar um bom exercício por algum tempo. Se você tentar rir pela pedra, é um bom exercício. Realmente vai desenvolver uns bons músculos se você escolher o caminho do meio. É só que você não vai a lugar algum.